Bom, modelagem, a gente vai pensar em emocliente, nossa, não, emoliente, também a gente vai pensar nessa forma. O que eu preciso para fazer uma boa modelagem do cabelo? Eu posso precisar mais de ingredientes emolientes e fixadores. Por quê? Porque dependendo, principalmente da porosidade do cabelo, você precisa corrigir isso, porque senão eu quero modelar um cabelo. Mas você concorda comigo que a modelagem no cabelo, ela precisa ter, o cabelo precisa ter flexibilidade para você conseguir modelar esse cabelo? Se esse cabelo estiver extremamente poroso e ressecado, e você vai lá e coloca alguma coisa só que é fixadora, você pode ter mais dificuldade em dar um aspecto brilhante, um aspecto de cabelo saudável. Então, de novo, vai lá, eu preciso entender que porosidade atrapalha a tua vida, atrapalha pra caramba. E você pode, então, corrigir isso passando um pouco, aí você não precisa passar um tudo, né, quantidade, ah, eu vou passar, vou usar só o protetor térmico em creme, vou fazer a correção da emoliência. Não, meu povo, passa um pouquinho e, se necessário, você passa o produto fixador.